o que tava galera beleza começa mais um vídeo pra vocês dessa vez aí vídeo de fm já pintei rodinha de de preto na dianteira mas então né vamos tá começando aqui a fazer o retrovisor dele vou tá fazendo aqui com um palito, beleza? e pelo que eu vi aqui, né, o do lado do motorista é um pouquinho menor, né, do que o daqui, na verdade, sai com um pouquinho maior, né, então só a gente medir aqui um tamanho que eu já vou passar as medidas três horas depois então, galera, aqui, ó já recortei, ó os retrovisores, né, um bem maior que o outro, pelo que eu vi aqui nos FM de verdade, então do lado do motorista aqui vai ter, ó um centímetro vírgula oito, né centímetro vírgula oito, e o do lado do motorista vai ter dois vírgula é, dois vírgula três, né, dois vírgula dois aí, sei lá, mas enfim então depois disso, né, só a gente pegar um arame aqui, fazer as as, né, as partes segura o retrovisor e colar aí no próprio retrovisor aí, ó, ficou modelado, né os retrovisor tá bom, né até que ficou bom o primeiro retrovisor de FM, hein então aí, galera, né chegou a hora de a parte de mandar os salves, né então, vamos tá mandando aí ó, é salve pra né, foram os caras que pediram um salvinho tá pintando aqui o FM vou desmontar ele então, galera, tive que tá quebrando aqui os vidrinhos dele, né, pra tá deixando esses vidrinhos de trás aqui que eu vou pintar também, né porque eu acho feio, né, com esse vidrinho atrás mas se você quiser deixar, né o FM é seu então eu vou tá usando essa tinta aqui, ó um gel primer vamos tá usando essa tinta aqui pra pintar ele, né não sei se é boa, né porque quem me conhece sabe que eu só uso tech bond, né mas eu peguei esse aqui porque não tinha tech bond de lá, né vamos ver se é bom pintando aqui eu usei aqui um pedacinho de fita crepe, né prendi a cabinha dele nessa garrafa aqui que eu uso pra pintar e bora pintar aí, galera, ó como que ficou então, né o FM aí mas vou perdi aqui, né os faróis dele, né aí, ó retrovisor não gostei dessa tinta, cara ele ficou tipo meio poroso, né, mano aquela textura de casca de laranja puxar outra tinta eu vou pintar ele, né o que talvez seja um azul claro aí, né acho que ficaria bem da hora, né então não vai ser essa cor mais pra ele, né mas eu vou imprimir umas faixas aí do FH, né aquelas performance edit eu acho que vai ficar top se não ficar, né só não colar mas também, né vou imprimir esse farol botei esse adesivo de 2011 deu ruim que o retrovisor aqui na hora que eu ia encaixar encaixar ele, né pra pra colar quebrou tudo os dois epóx, né mas nada aí que depois a gente imprime de novo então, galera FM com retrovisores aí, né olha aí, ó então, né, galera esse foi o vídeo aí, né mais um vídeo básico aí do FM e também pintei o Iveco, né dessa cor aqui também desse disse assim, sabe aqui, né cinza médio uso geral essa tinta aqui ela é meio ruim, mano que ela fica meio poroso mas, né quem sabe usar aí deve ser boa, né mas minha primeira vez com ela aí eu prefiro até que bonde por enquanto, né mas então, fica aí com as cenas que eu vou fazer com o Iveco ele na reforma aí, né falta pouca coisa pra terminar ele e também com a ceninha do trator beleza então, pro Seas eu vou que eu vou pro Seas pro Seas eu vou pro Seas filho, calma não é é é e que a e Obrigado.